Oi, eu sou o Xando Guedes e eu sou diretor escritor também, produtor e vou passar a palavra para uma das pessoas mais especiais para mim, que para além de ser minha mãe, ela vai dizer para vocês. Eu sou Fátima Guedes, sou roteirista e nesse nosso projeto que nós estamos a pedir a colaboração, eu integro o elenco também de atores. Pois é, né mãe? Vamos fazer esse filme? Vamos, não é? Que é uma ideia fantástica, você teve uma ideia maravilhosa. Aquela década de 70 é muito rica em detalhes e eu quero mostrar para o Brasil que muita coisa ruim que aconteceu naquela época, a gente não tem que voltar. Eu acho que o filme A Busca, que é o meu objeto de sonho agora... É A Menina dos Meus Olhos? É A Menina dos Meus Olhos, sem sombra de dúvida. Ele tem dois aspectos que eu acho que são importantes. Um aspecto é exatamente mostrar algo que ainda não está totalmente clarificado, que foram aqueles anos de chumbo que o Brasil viveu. E o outro aspecto, como as pessoas vão ver numa espécie de sinopse, é que toda mãe tem o direito de enterrar o seu filho. E aí, a gente trazendo aqui para esse nosso objetivo de buscar recursos, acho que a gente tem que ver o seguinte, que você fazer um filme independente, o filme que eu diria quase artesanal, mesmo com um orçamento muito baixo, isso implica numa necessidade de apoio tanto logístico quanto financeiro. Exatamente. E é óbvio que a gente vai buscar esse apoio em quem deu cinema como a sétima arte, acredita no cinema, que faz esse elo, não é? dentro dos vários segmentos da sociedade e a própria identidade cultural. É aí que a gente está a tentar sensibilizar, apostar, sensibilizar as pessoas para... Que a gente está apostando em vocês. Para apoiar cada um de vocês, cada um de vocês, o nosso projeto. Vocês fazem parte, vocês vão fazer parte dessa família e o coração pulsante desse projeto é vocês. É vocês. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro que a gente está pedindo. A gente está pedindo a paixão de vocês, o amor de vocês e trazer vocês para o nosso mundo do cinema. Que é... É. É óbvio, é óbvio, não é? Que a gente aponta lá as recompensas, não é? Que sempre há tudo. Mas eu acho que o principal contributo é o nosso compromisso. Exatamente. O compromisso de realizar uma curta de excelente qualidade, tentar colocar nos melhores festivais nacionais e internacionais e sem sombra de dúvida, né? É levar essa mensagem que nós propomos, levar através do nosso projeto à busca. Exatamente. E... Pode confiar na gente que a gente vai fazer um excelente projeto e honrar o nome de todos vocês. Que é isso que... Contamos com o teu apoio. Exatamente. Exatamente. Vem com a gente. E obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, minha irmã. Beijão. Valeu.